E pra gente finalizar aqui, né? Mais uma missão que a gente tem é ajuda fotográfica. Bora até lá. Acho que essa aqui a gente vai precisar do Peter, né? Chegamos. Exatamente. Tem que ser o Peter mesmo. Rapaz? Esse é uma foto jornalista de verdade, documentar a cidade, como ela é. Tipo, nessa foto, tirada pelo Peter Parker. Foi a primeira foto de capa dele há muito tempo. Eu quero fazer isso. Oh, nossa. Eu nem acredito que você tenha essa. Primeira capa. Acho que eu lembro. Um incrível novo herói? Ou um violento vigilante? Olha isso, cara! Senhor Jameson, é o Peter Parker. Eu liguei pra te vender umas fotos. O meu tio morreu faz pouco tempo e a hipoteca vai vencer e... Parker, não quero saber da sua vida. Foi mal. Eu tô na frente do clarim, terminando meu café. Se você chegar aqui antes de eu terminar, eu vejo suas fotos. Mas eu bebo rápido, hein? Mas, senhor Jameson, eu tô de bike na quinta e o trânsito... E você quer alguma coisa, vá atrás dela. Mas... Me diz uma coisa. Você é um novaiorquino ou um turista deslumbrado? Um... um novaiorquino? Então, se o negócio é urgente, você grita. Tô passando! E se tiver um bloqueio, você dá a volta. Novaiorquinos sempre se viram. Você sabe por que as pessoas moram aqui? É um aluguel barato. Custo de vida mais? Não. Esse buraco abandonado por Deus é a melhor cidade do mundo. Ai, não. Meu Deus, cara. O caminhãozinho tá desgovernado. Ai, não. Uma construção. Eu não vou... Foco no objetivo, Parker. Licença, eu posso passar? Se é de Nova York, fala que você tá passando. Diga, cuidado, idiota. A rua é minha. Que isso, cara? Mano, o JJJ é um jumento mesmo. Meu Deus, desculpa. O café tá terminando, Parker. Mete o pé no pedal aí. O garoto vai se matar. Valeu. Para de ser tímido. Desculpa. O cara tá sendo roubado? Sempre acontece, Parker. Nem parece que você mora aqui. Aqui é Nova York. Tem um milhão de pessoas... Que isso, galera? O Spidey não vem. Aí, deixa ele em paz. O que você disse aí, palito? Qual é? Você é um turista deslumbrado? Brincadeira! Chega! Eu vou acabar com ele. Ué, tem mais? Então toma. Vou te partir no meio, seu nerd. Então vem. Aê, ô, feioço! É, é como você deve ser. Debaixo da máscara. Cala a boca. Só cala essa boca. Metendo porrada no parquinho, velho. Consegui. E foi divertido, até. E aí? Você tá bem? Tô sim. Porque você parou pra ajudar. Valeu. Eles partiram pra cima da minha bike também. Ai, minhas fotos... Nossa, velho. Só uma delas me estragou. Eita! E é bem aí que vai dar, né? Na capa. Precisa do dinheiro. E eu preciso do trabalho. Eu consigo ir a pé. Eu tenho que ir. Caraca, galera. Eu sou de Nova York. Tô passando, meu povo! Ficou doidão. Delibugle. Bonita entrada, hein? Anda, anda! Cadê? É ali, não é? Esse porno manso aqui, sentado? O próprio. Senhor Jameson? Eu sou o Peter. Tá atrasado. Eu tenho uma foto que o senhor vai querer colocar na primeira página. Você é convencido, hein? Só tô tentando mostrar a minha autoconfiança. De Nova Yorkino. Parker, isso tá horrível. A luz tá chapada, a composição tá ruim. Só Deus sabe por que tira foto que nem um homem das cavernas. E o seu nariz tá sangrando. Mas deu sorte. Queria mesmo uma foto do Spider lixo pra primeira página. Parabéns! Trabalha pro Clarim agora. É sério? Obrigado, senhor. Não vai se arrepender. Você tá bem? Por que você tá olhando pra isso faz uns cinco minutos? Tô, tô. Então me diz o que eu faço pra conhecer esse cara, o Peter Parker. Você não vai querer a carreira dele. Você quer a sua. Mas eu sei que ele aprendeu a ir atrás do que queria e... Se de um jeito não dava certo, ele acabava achando o outro. Tá. Eu vou achar outro jeito. Deixa eu tirar uma foto sua em ação pra levar pro Clarim. Ah, claro. Tá bom assim? Tá, e quando você pular, vira pra esquerda pra eu pegar a silhueta. Tá bom. Pode deixar. Um, dois, três e... Pula! Vai! Ah, ficou bonito, hein? Até a próxima! Cara, que missão maluca. Nova York não passando. Perfeito. Ajuda fotográfica completada também, galera. Muito bom! E aí E aí E aí E aí E aí